Alô, torcedor da Lousa. Quem fala é o Estevão Soares, técnico da Portuguesa. Venho fazer um convite para vocês. Segunda-feira, 20h30 no Canindé, nós precisamos de vocês. Quando eu digo nós, nós, comissão técnica, certo? A diretoria, os atletas e, acima de tudo, a Associação Portuguesa de Desportes. A Lousa precisa de todos nós nessa segunda-feira. Nós temos um jogo importantíssimo, aliás, como todos têm sido, e como esses quatro finais vão ser. Mas esse do Juventude, em especial, um jogo que vai, como a vitória, nos dará um passo muito grande rumo à classificação. Então, compareça, venha, jogue junto com os jogadores, jogue junto conosco.